Eu queria que os astros falassem Para mim o segredo dos céus Lá tem ruas de ouro Porque é a cidade de Deus Eu queria que os astros falassem Que eu iria lhe perguntar Porque Deus fez o homem e o mundo E os outros seres que vivem no mar Jesus, Jesus, Jesus Não me deixe para trás olhar Não quero ficar neste mundo Mas quero nesta cidade morar Eu queria que os astros falassem Para mim o que sabem de Deus Porque fez esta chuva brilhante Para que estas nuvens nos céus Para que este lindo arco-íris Fazendo paz entre o homem e Deus Para que o sol que clareia E as estrelas que iluminam os céus Jesus, Jesus, Jesus Não me deixe para trás olhar Não quero ficar neste mundo Mas quero nesta cidade morar Eu queria que os astros falassem Me diria deste amor profundo Este Deus que deu seu filho amado Para salvar este mundo Eu queria que os astros falassem Para dizer porque Deus fez a flor Enfeitando os vales jardim Nasce o Deus como a flor para mim Jesus, Jesus, Jesus Não me deixe para trás orar Não quero ficar neste mundo Mas quero nesta cidade morar Todos sabem que os astros não falam Mas na Bíblia escrito está Do começo do jardim do Éden Em que Deus quis o homem criar Mas o homem sentiu-se tão só Que Deus lhe deu uma companheira Que o homem logo pecou E o pecado no mundo entrou Jesus, Jesus, Jesus Não me deixe para trás olhar Não quero ficar neste mundo Mas quero nesta cidade morar Não quero ficar neste mundo Senhor, eu te peço Atende com compaixão Que suba ao teu trono A minha oração Senhor, eu te peço Atende com compaixão E suba ao teu trono A minha oração Olhe para Jesus E o seu rosto de amor Ver Cristo que morreu na cruz Sofrendo por ti Sofrendo por ti, pecador Eleve a minha alma Senhor, sou todo teu Consagre a minha vida Ajuda em me chegar ao céu Olhe para Jesus Eleve a minha alma Senhor, sou todo teu Consagre a minha vida Ajuda em me chegar ao céu Ajuda em me chegar ao céu Sofrendo por ti, pecador Senhor, meu barco Senhor, meu barco é fraquinho Forte as ondas do mar Acalme, ó tempestade Para o meu barco não naufragar Olhe para Jesus Contempre o seu rosto de amor Ver Cristo que morreu na cruz Sofrendo por ti, pecador Olhe para Jesus Contempre o seu rosto de amor Ver Cristo que morreu na cruz Sofrendo por ti, pecador Olhe para Jesus Olhe para Jesus O brigano Queria ver Jesus Subiu numa fiqueira E contemplou a luz Desce depressa Saqueu Quis meu Jesus Falar Porque hoje me convém Em tua casa entrar Saqueu subiu na árvore Corqueira Porque era de pequena estatura Para conhecer Jesus Para conhecer Jesus Que salva todas as criaturas Apresado Apresado ele desceu E recebeu o alegre Este Jesus que nós temos É um Deus É um Deus maravilhoso Vivendo a multidão Que salvação Logo murmurou Dizendo entrou Para ser hóspede De um homem pecador Ele desceu Ele desceu Ele desceu Nesta casa Hoje veio salvação Pois também este é O filho de Abraão Porque o Filho do Homem Veio para salvar Os cansados e oprimidos Para libertar Jesus disse Sou a videira Verdadeira É o meu Pai É o lavrador Toda vara Em mim que não der bom fruto Será lançada fora Para que as outras Tenham mais vigor Aquelas que der bom fruto É regada pelo anjo do Senhor Elas crescem e dão frutos em abundância E nós temos a esperança De ver as vidas em flor Se as varas não estiverem em mim Por lança fogo em chama de ardor Mas se vós viver em mim Todos que pedirem ao Pai em meu nome Eu vos dou Eu convosco estou Eu vos ouro Eu vos ouro Há uma terra muito além daqui Onde não há tristeza e nem dor Onde os salvos vão gozar Olhe na presença do seu Criador Eu almejo morar junto a Cristo Tu almejas no céu morar também Onde as ruas são calçadas de ouro Nas delícias de Jerusalém Quando vejo os céus tão lindos E as estrelas de imenso fulgor Eu contemplo o infinito Revelando que Deus é amor Eu almejo morar junto a Cristo Tu almejas no céu morar também Onde as ruas são calçadas de ouro Nas delícias de Jerusalém Nas delícias de Jerusalém 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 O nome lindo e santo Onde o pranto em ti não entrarão E eu remida por meu Deus Jeová Por tudo sempre em ti irei morar Jerusalém Jerusalém Eu te amo e te quero bem Eu estarei dentro de teus muros Que bem seguro em ti, Jerusalém Jesus chorou em tuas portas Jesus chorou em tuas portas Tudo nos mostra que ele te ama tanto Como a noiva Como a noiva ele te adota Jerusalém Descobre dos teus mantos Jerusalém Jerusalém Eu te amo e te quero bem Eu te amo e te quero bem E eu estarei dentro de teus muros E bem seguro em ti, Jerusalém Eu te amo e te amo e te amo Quando este céu se abrir É Jesus vier pra mim Subirei ao céu cantando Este mundo vou deixar Quando a terra se abalar As estrelas cairão Quem estiver preparado Subirá para o céu cantando Olhem pra cima O céu vai se abrir A qualquer hora desta com Jesus Vamos subir Olhem pra cima O céu vai se abrir A qualquer hora desta com Jesus Vamos subir A qualquer hora desta com Jesus Em breve Justiça Em breve O mundo Ele vai julgar A sua mão Sobre muitos Vai pesar Tristes daqueles Que vão ficar Olhem pra cima O céu vai se abrir A qualquer hora desta com Jesus vamos subir Olhem pra cima O céu vai se abrir A qualquer hora desta com Jesus vamos subir O céu vai se abrir Eu canto porque na Bíblia diz Que Jesus foi preparar o lugar E lá nos céus vamos habitar É um sorriso só Um sorriso pra Jesus Saiá das trevas Se queres tê-los Agora canto Feliz eu sou Certeza tenho Cristo me salvou Por suas mãos Segura estou Já tenho Já tenho luz A luz do amor Dê um sorriso só Um sorriso pra Jesus Saiá das trevas Queres ter Queres ter a luz Dê um sorriso só Um sorriso pra Jesus Dê um sorriso só Um sorriso pra Jesus Um sorriso pra Jesus Um sorriso pra Jesus Ele é Ele é belo Ele é belo, majestoso e singular Ele é belo, majestoso e singular Ele é belo, majestoso e singular Com seu sangue, liberdome do pecado A sua glória A sua glória E o seu amor É sem paz Ele com sabedoria Fundou a terra E os céus Este grande Deus Transformou a minha vida Eu era perdendo e réu Hoje sou filho seu Ele um dia quis deixar A sua glória Para fim, neste mundo Há que descer No calvário No calvário Venceu a morte Deve vitória Pode salvar O pecador Que nele crê Ele com sabedoria Fundou a terra E os céus Este grande Deus Este grande Deus Transformou a minha vida Eu era perdendo e réu Hoje sou filho seu Um beijo A sua glória A sua glória E o céu A sua glória A sua glória A Cristo louvor estarei Ele merece, pois é rei dos reis Eu estou a esperar Pela sua vida que não vai tardar Não sou mais escravo, Cristo me salvou Agora cantando para o céu eu vou Minha alma dela, pera Jesus Que tirou-me das trevas para a sua luz Cristo prometeu Dar-me um lugar junto a Ele nos céus Eu um anjo serei E para sempre a Jesus louvarei Não sou mais escravo, Cristo me salvou Agora cantando para o céu eu vou Minha alma dela, pera Jesus Que tirou-me das trevas para a sua luz Que tirou-me das trevas para a sua luz Por favor, caindo para o céu E se liga, por que a gente vai levantado Que tirou-me das trevas para a sua luz E a sua luz